Batata Gravações, o rei das vinhetas Oi, eu sou o ex da sua vida atuada Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta, eu deixei escapar Não posso na minha cara, eu sei que estou errado E o erro foi só meu poder de machucar Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso ser uma pessoa preta, mas escrever não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo a for sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atuada Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta, eu deixei escapar Não posso na minha cara, eu sei que estou errado Que o erro foi só meu poder de machucar Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu erro por não ter você Posso ser uma pessoa perfeita, mas esse perfeito Deixa a galera cantar a busca nova E essa é a mensagem que eu queria Se é inseto, chama a controlar-te Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo a for sincero, prometo a for sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo a for sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, responde aí, me diz como é que tá Busca pra galera! Batata Gravações O rei das vinhetas Boa demais! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, ô cara de peredo E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentira Um barqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música levei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música levei Chorei 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 Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi em terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer te atender Eu tô na cabalgada só com a bintinela Opa, que errou, tá aí, a joga meu, aí, ó Chorei Vai, 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 mas agora eu chorei Diga Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Caralho queijada eu chorei Cantou com a nossa música bebê Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Se é inseto, chama, controlarte Chama Repertório novo Batata Gravações O Rei das Vinhetas Olha aí O Vasco ouvi Pera, eu não vou pegar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue eu peguei ninguém Seu sangue só fica bebido Seu sangue chegou em mim quando disse Seu sangue eu pare de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Rodeado Rodeado de amigo safado Pare de querendo A noite inteira E eu sou fiel E eu sou fiel até na bagaceira Vai morrer Vai morrer a minha barulha aí É atualizado e apaixonado, amigo Deixa seu canto e para a tua mão Deixa seu canto e para a tua mão Deixa seu canto e para a tua mão Me faz ouvi Pera, eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue não peguei ninguém Seu sangue só fui pra beber Seu sangue é quem chegou em mim Quando disse Oi, eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Joga! Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Pare de querendo Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigo safado Pare de querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Aí, meu amigo Chama! Chama! Aô, não deixe eu respirar o pouco Olha a gente nessa cama de louco O que você sente quando você pede a minha cara Batei uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Agora, como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você tem aqui minha costuma errada Coloca os meus pedaços Pra quebrar de novo Chama! Eu preciso aprender a falar do amor Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você tem aqui minha costuma errada Coloca os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Aquele abraço Foi o clube de sofrência e recaída Foi o clube gostoso E o ove! É! É pra balançar e pra namorável Pro Veste Show! Vai! A ova deixa eu respirar um pouco Nós somos dois grupos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê pede Na minha cama Foi o clube gostoso e o ove! Eu percebo, viu? Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Joga! Ah! Agora como eu fico nessa Hoje nós viajamos o Jacuípe! Sou um sorriso ou um rosto Cê vem aqui minha costuma errada Pra quebrar de novo E aí? E aí? Cê vem aqui minha costuma errada 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 Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida não vai mudar Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer o hospital É pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço A valgada da lula E achei do jacuí E a lula marcante presença Rola ela Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer o final Lembrar você E agora? Deixa lá, deixa lá! Eu tô beijando sem querer ser beijado Sem querer ser beijado Era pra ser você, né? Tá vendo aí? Era pra ser você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço É pra ser você E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai, mais de uma vez não pode mais Aquele amor ficou pra trás Você me untou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo E vai, mais de uma vez não pode mais Aquele amor ficou pra trás Você me untou, você mentiu Fecha o fogo Eu não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Mas assim mesmo eu vou sofrer Eu tenho fé Que acalma O teu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Fecho os olhos Tiro a roupa Fecho os olhos Tiro a roupa O teu amor E eu te amo E eu me sinto mal E eu te amo 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 E eu me sinto mal, mas eu quero de novo E a gente faz amor e eu me sinto mal E eu me sinto mal, mas eu quero de novo E a gente faz amor e eu me sinto mal E eu me sinto mal, mas eu quero de novo E a gente faz amor e eu me sinto mal E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração tentando agora, você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Há mais o que provar do que esse nosso amor É outra história Quem diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá por morte Só amanhã, só amanhã E hoje por desejo e sorte, sorte, sorte E se bater saudade, cê volta 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 Se doer por dentro, não chora É meu coração tentando agora, cê volta É meu coração tentando agora, você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Se doer por dentro, não chora É meu coração tentando agora, cê volta E se bater saudade, cê volta Eu te prometo, tô profetena Também prometo, não te cobra nada Eu te prometo, não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles a dizer que eu tô amando da maneira real Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer bem o plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer bem o plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Bota a cachaça pro povo, toma longeira! E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles a dizer que eu tô amando da maneira real Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se é inseto, chama a controlar-te Quando eu tô com saudade eu te chamo Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer bem o plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Eu te deixo livre é porque eu tô com saudade eu te chamo E aí Me choque hum Já comecei Eu te deixo livre é porque eu técnico Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau